Olá querido BBP, mais um dia, mais um domingo para estudarmos a Palavra de Deus na nossa EBD online. Estamos chegando na oitava aula, nossa última aula a respeito do tema que temos abordado, que é a formação de um discípulo. Estamos estudando o livro do Kate Phillips, com o mesmo nome, A Formação de um Discípulo, e chegamos então nesse tempo final. Nosso desejo é que realmente, como igreja, venhamos entender o que significa ser um discípulo, fazer discípulos, ter Jesus como mestre da nossa vida. Para nós iniciarmos essa aula, esse tempo, onde nós vamos conversar sobre o mestre por excelência que é Jesus, quero fazer uma retrospectiva de tudo que nós vimos até aqui de uma forma muito prática e rápida, através da lista de verificação que sempre no final das aulas eu deixava para você pensar, para você avaliar a sua própria vida e se você estava cumprindo todos aqueles itens elencados e avaliando a sua vida, avaliando os seus passos com Jesus. E a primeira lista de avaliação, a primeira aula que nós tivemos, nós limitamos o que era o discipulado. E aí a lista de avaliação para você. Você já morreu para você mesmo? Você realmente vive uma vida com Cristo, de imitação de Jesus, aos pés de Jesus, uma vida onde a sua agenda é a agenda de Jesus. Você está reproduzindo em outras pessoas essa plenitude de vida que você tem em Cristo Jesus. Como discípulo de Jesus, você está reproduzindo em outros também, chamando outros a se parecer mais com Jesus, ajudando outros a crescer. A segunda lista de verificação, como saber se você é um discípulo? Seu caráter é semelhante ao de Cristo? Você evidencia isso na sua vida, seus atos, suas atitudes, sua fala, tudo aquilo que você faz? Ecoa para o mundo, mostra para o mundo, é um testemunho para o mundo que você é um discípulo de Jesus? O seu caráter, quando você avalia a sua vida, é mais importante do que as suas capacidades ou habilidades? Nós falamos sobre isso, às vezes nós treinamos tanto as nossas habilidades, aquilo que temos como talentos, mas aquilo que somos em Cristo Jesus é deixado, é negligenciado em segundo plano. Você tem, então, esse entendimento que o seu caráter, quem você é em Cristo, a sua vida com Jesus é mais importante do que você aplicar os seus esforços em ter coisas e ser alguém através do seu próprio esforço e do seu talento? A terceira lista de verificação a respeito da submissão a Jesus. Você tem uma atitude interior de confiança em Deus, soberano, amoroso e onisciente? Então você está submisso à vontade de Jesus? A autoridade de Jesus é suprema na sua vida? Ou você tem outros deuses no seu coração? O seu emprego, seu status, seu carro, seu dinheiro, suas ambições, seus planos, seus sonhos? Às vezes isso está muito além, muito mais alto no trono do seu coração do que o próprio Cristo. Outros deuses, falsos deuses na sua própria vida. Quando você está submetido à autoridade de Jesus, você pode também exercer a autoridade na vida de outras pessoas? Como você se submete à sua vida a Jesus, você entende que outras pessoas podem submeter a vida delas a você porque você é um exemplo vivo e genuíno de transformação em Cristo Jesus? Você exerce essa vida cristã, essa autoridade dada por Jesus? Porque ele mesmo disse, a minha autoridade, eu dou a vocês para que vocês vão e façam discípulos. Essa autoridade, você exerce servindo? Ou você tem um coração obstinado, egoísta e quer apenas aparecer? Não tem esse coração de servo, mas quer apenas mostrar-se, executar esse ministério apenas para aparecer? É uma coisa que nós precisamos avaliar. Então, está nessa área da submissão, a terceira lista que nós trouxemos para avaliação. A quarta lista, amar uns aos outros. O seu amor a outros cristãos é visível? As pessoas percebem que você tem uma relação realmente com os outros, com as pessoas, com a igreja de Jesus, de entrega, de serviço. Realmente você ama aqueles que estão chegando, deseja realmente investir na vida dos outros? Onde está o seu investimento? É na vida? Você investe em vidas ou você investe em coisas, em instituições? Você entendeu o perdão de Cristo pelo seu passado, presente e futuro? Está totalmente entregue a Cristo? Entende o amor de Jesus na cruz e o que isso libera na sua vida? As amarras do passado, a vida presente e livre em Cristo Jesus e um futuro excelente em Jesus Cristo também, pelo seu amor? Você perdoou-se a si mesmo, baseando no perdão de Deus? Não tem nada que te traz... Você não está preso a nada do seu passado? Você entendeu que em Cristo Jesus você é livre? Você perdoa prontamente as pessoas, você aceita perdão das pessoas e você participa de uma comunidade de Jesus saudável porque o perdão é vivenciado em todas as esferas, os vetores do perdão estão em todas as direções, você se perdoando, entendendo o perdão de Deus para a sua vida, você perdoando as pessoas, você recebendo perdão também. E essa comunidade de Jesus, que é uma comunidade viva e que às vezes, como os porcos e espinhos, chegam-se e vão se juntando e às vezes se machucam uns aos outros, mas nós como comunidade de Jesus, quando isso acontece, sabemos que o perdão é ali o bálsamo que vem para nos libertar de qualquer tipo de constrangimento que a falta do perdão pode trazer. Então, uma lista de avaliação também para você e foi a quarta lista. A quinta lista, quando você entende o ministério do discipulado, a ordem dada por Jesus para discipularmos, como você averigua a possibilidade de discipular uma pessoa? Você demonstra para essa pessoa que o discipulado é algo que exige um alto padrão nosso? Você deseja conhecer intimamente a Deus e também passar esse desejo para o seu discípulo? Você está disponível para discipular? A pessoa que está sendo discipulada também está disponível para ser discipulada? Há no coração dela um desejo profundo de ser discipulado? Há submissão entre ambas as partes? Tanto o que discipula entende que precisa estar pronto a atender o seu discípulo, como o discípulo precisa também estar pronto a atender aquele que está o discipulando? Há fidelidade nesse processo? A abertura, coração aberto para realmente as partes que precisam de mudança serem apresentadas? Há oração com persistência na jornada, porque a jornada é difícil? Então estão ambos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que realmente esteja capacitando as partes para que esse discipulado seja realmente efetivo? Há uma escolha com cuidado em observar quem realmente quer ser discipulado? Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero ser, mas não há uma entrega verdadeira, não há uma abertura na agenda verdadeira, outras coisas aparecem e a agenda logo ali é cancelada, e aí então não está tendo ali uma escolha com cuidado, porque talvez essa pessoa não quer realmente ser discipulada, e às vezes até o próprio discipulador, que também não tem um entendimento de cuidado para com quem está discipulando. E a iniciativa que é necessária de ambas as partes para que o discipulado aconteça. Isso está ocorrendo? Há isso na sua vida? Outra lista de avaliação, a escolha de um discípulo. Fazer o convite, explicar o que significa o relacionamento, comunicar a visão, o que é discipulado. Você está realmente interessado nisso? Em saber a profundidade do que significa o discipulado, e de executar isso de forma excelente, e também trazer a responsabilidade para quem se coloca à disposição para ser discipulado. Às vezes nós corremos o risco de não trazer as responsabilidades para as pessoas. Então ele vai dizer, deixe que ele decida. Ele precisa decidir e entender que a partir de um processo decisório, para que seja discipulado, ele precisa de compromisso total. O seu relacionamento com o seu discípulo é caracterizado pelo calor humano, nessa atitude amorosa, bondosa de entrega, a lealdade, compromisso coerente, a imparcialidade, a atitude não tendenciosa na escolha do discípulo, o coração aberto para aqueles que Deus enviar, para que você cuide, e a maturidade sendo gerada nesse relacionamento, nessa relação, um andar constante e fiel com Deus, isso também é um ponto muito importante para avaliação no processo de discipulado. O seu relacionamento com o seu discípulo é caracterizado por disponibilidade, máximo acesso, você está acessível ao seu discípulo, paciência, que é a fé em ação, é preciso ser paciente com os novos, com os novos na fé, que estão aí chegando e aprendendo, e que vão cair, vão falhar, e que precisam ser abraçados, precisam ser comunicados, do perdão de Deus e da nova oportunidade sempre que o Senhor nos dá, a sinceridade, a motivação, direção certa, estamos caminhando na direção que Jesus nos mandou. Há isso no seu relacionamento discipulador, isso está acontecendo no seu relacionamento com o seu discípulo, há aí realmente uma motivação certa, um caminhar certo, e o padrão do discípulo. Há excelência nesse processo, nesse processo há um padrão que o próprio Paulo trouxe para o seu discípulo Timóteo, nas palavras, na conduta, no amor, na fé, na pureza, está havendo aprofundamento nesse processo, está havendo realmente um entregar-se profundo nesse processo, onde as palavras são transformadas, a conduta é revista, o amor é realmente pertinente, a fé é visível e a pureza é buscada. Tudo isso há dentro do relacionamento do discípulo com o seu discipulador, um relacionamento ordenado por Jesus, que nos mandou fazer discípulos. Ele não nos deu a opção, ele nos deu uma ordem. Vão e façam discípulos. Muito bem, o autor, o Kate Phillips, ele vai dizer que quando ele iniciou a sua jornada para entrar no mundo dos negócios, e ele começou a decidir trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro, ele foi trabalhar como vendedor de assinaturas de jornal. E aí o seu chefe disse para ele, olha, não importa o que você tem que fazer, não importa como você vai conseguir as assinaturas para o nosso jornal, apenas consiga-se. E esse conceito não se aplica ao discipulado. Nós não vamos fazer de tudo. Nós não vamos fazer qualquer coisa para conseguir discípulos. O nosso discipulado precisa ter qualidade. O nosso discipulado precisa ser profundo. O que nós fazemos no relacionamento do discipulador, o que nós executamos na vida um do outro, precisa ser profundo, marcado por qualidade. Um discípulo realmente sendo formado através do conhecimento da palavra profundo. Uma transformação genuína. Porque senão nós vamos ver discípulos defeituosos, discípulos inacabados, discípulos inapropriados, vivendo uma vida que não é uma vida realmente conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. E aí ele vai dizer que a economia de Deus é diferente. Ele está interessado como Jesus, que ali durante três anos investiu na vida de doze pessoas. Que também nós venhamos a investir tempo, investir nossa vida na vida de outros, para que crentes maduros e com qualidade surjam, amadureçam, que sejam formados no seu coração as convicções da palavra de forma profunda, que criem raízes de um discípulo radical, um livro muito bom, até que eu indico para os irmãos do John Stott, um discípulo realmente que tem raízes profundas, aprofundadas no Senhor Jesus. No discipulado, o método é a mensagem, aquilo que nós plantamos no coração do nosso discípulo, daqueles que estão chegando. Ele vai dizer também que todas as semanas, milhares de crianças chegam lá no projeto que ele tem para estudarem a Bíblia, para ouvirem as histórias, e ele vai dizer que mais do que apenas ouvir, observando os seus professores, aquelas crianças entendem que no amor e no cuidado uns aos outros, eles podem realmente conhecer o que é um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Muito bem, e aí ele vai caminhar para o final do capítulo e vai começar a nos dizer a respeito de ser como Jesus é. Nós, como discípulos, precisamos ser como Jesus é. E aí ele vai falar sobre os filhos que tentam imitar os pais. Nós já vimos isso no dia a dia, vemos nas propagandas, nas histórias, os meninos que querem ser como os pais e colocam o creme de barbear, mesmo sem ter barba, e tentam fazer a barba imitando o pai. As meninas que colocam os sapatos das mães, as bijuterias, todas as roupas e tentam imitar as mães. Isso é um desejo da própria criança que vê no adulto, vê no seu pai, vê na sua mãe, um modelo para si. Então eles observam como os pais vivem, como os adultos que estão ao seu redor vivem, e querem reproduzir isso. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu crescer, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero dirigir o carro com o meu pai, eu quero fazer as coisas como a minha mãe, eu quero ter as mesmas atitudes, porque eu estou observando e aquelas atitudes me cativam. Eu olho para os adultos que estão ao meu redor, como criança, e percebo como eles vivem, e eu quero viver como eles também. Assim também é o discípulo. Quando ele olha para o seu discipulador, quando ele olha para aquele crente maduro, ele fala, eu quero ser como esse também. E na minha vida, quantas e quantas pessoas marcaram a minha história, crentes fiéis ao Senhor, que eu observava, que eu aprendi. Homens e mulheres que na minha adolescência, na minha infância, marcaram a minha vida com o ensino da palavra, com o testemunho que tinham, com tudo aquilo que reproduziram na minha vida. E assim é o processo do discipulado. O seu discípulo, a pessoa que você está conduzindo a Jesus, que você está ensinando, vai olhar para você e vai perceber, eu quero ser também como ele é. E aí a gente vai ver as crianças dizerem, quando eu ficar grande, eu quero ser como você. Pais, ensinem seus filhos a ser como Jesus. Aprendemos a falar imitando nossos pais e outras crianças na escola. Formamos preferências pessoais quanto ao vestuário, recriação, música, divertimentos. Copiamos os gostos de nossa família e de nossos semelhantes. Aqueles que estão em formação, estão buscando referências para si. Fazer discípulos é um processo que começa com ser modelo. O caráter é transmitido e não ensinado. É por isso que os discípulos de Cristo abandonaram suas profissões, para estar com ele. Quando Jesus convidou os seus discípulos, quando ele disse, venham que eu vou fazê-los pescadores de homens. Aqueles homens deixaram tudo, porque a partir daquele momento, eles teriam como modelo Jesus. E tudo que Jesus fizesse, eles também fariam. Então eles tinham que seguir Jesus. Eles tinham que acompanhar, eles tinham que ver, eles tinham que ouvir, eles tinham que aprender. Eles acompanharam Cristo, por exemplo, quando ele transformou a água em vinho. Eles observaram quando ele expulsou os cambistas do templo. Eles escutaram Jesus quando ele ministrou a mulher samaritana, violando um tabu racial. Eles estavam observando Jesus, não só a fala, não só os ensinos, mas eles viam o que Jesus estava fazendo. Eles observavam Jesus. E eles diziam, eu quero ser como meu mestre. Eles viram Cristo curar o filho do nobre. E o coxo em Betesda, eles maravilharam-se quando ele expulsou os demônios do homem de Gerasa. Por meses eles observaram Jesus fazendo coisas que nem estão contadas na Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus fez tantas coisas que não caberia na própria palavra. E aí eles viram, observaram curas, coxos, surdos sendo curados. Eles viram Jesus ministrar as crianças, as mulheres, homens, até os seus inimigos, como Jesus tratava seus inimigos, aqueles que vinham e se opunham contra o Evangelho, como Jesus tratou esses, aqueles discípulos observaram. Eles ouviram discursos extraordinários, parábolas contadas, mensagens transmitidas, estavam aos pés de Jesus no sermão do monte, viram as palavras vivas saindo daquele que é a palavra. Jesus explicou cuidadosamente os seus ensinos. Ele ensinou aqueles homens. Ele tratou na vida daqueles homens. Ele gastou tempo a sós com aqueles homens, explicando porque falava em parábolas e revelando os segredos do reino de Deus. É o que diz Marcos 4, verso 11. E é interessante que o próprio Marcos, no capítulo 4, verso 34, diz que quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, ele explicava-lhes as coisas. Jesus ensinava, ele falava e ele demonstrava, ele trazia para a prática, ele ia com os discípulos no campo e ele mostrava, é assim que eu quero que vocês sejam. Enquanto Jesus, então, ensinava aos seus discípulos os princípios que eles deveriam seguir, ele concentrava também em moldar o caráter daqueles homens, não apenas transmitir informações. Não era um processo escolar, como nós vemos nos dias de hoje, que as pessoas se sentam em carteiras e ali, umas olhando para as nucas, um atrás do outro, naquelas filas, sentados, apenas tem a exposição. Não. Jesus expunha. Ele trazia seus discípulos para perto. Ele sentava com seus discípulos e ensinava. Mas ele demonstrava o ensino na vida prática. Ele enviava esses discípulos a vivenciar aquilo que ele estava ensinando. Não era só um absorver, era uma ação daquilo que eles estavam aprendendo. Havia realmente um resultado daquele ensino. Não houve outros homens que se assentaram aos pés de um mestre mais profundo e relevante que os discípulos se sentaram aos pés de Jesus. O que os discípulos viram e ouviram afetou-os de tal modo que o Evangelho chega até hoje a nós. Aqueles homens foram impactados de tal modo que eles espalharam o Evangelho até os confins da Terra. E hoje nós estamos aqui porque doze homens se sentaram aos pés de um mestre, ouviram o que ele tinha a ensinar e executaram aquilo que ele ensinou. Atos 10, 38 vai dizer que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. E os discípulos estavam vendo isso. Eles observavam como ele lidava com as situações. E ali eles iam aprendendo nessa escola contínua da informação e da ação. Esse movimento de ensino, reprodução, ação daquilo que está sendo falado. E ali depois nós vamos ver e inclusive a forma melhor de você assimilar um conteúdo é você ensinar esse conteúdo. Quando nós vamos ver a porcentagem, a quantidade de ensino que você assimila, você assimila muito mais quando você ensina do que quando você observa, quando você apenas anota, quando você ensina, quando você vive, você aprende 85%, você guarda 85%. A média de aproveitamento que você tem é de 85%. Então, Jesus enviou aqueles homens para ensinar e aquilo fez morada no coração deles. Por isso, quando nós fazemos discípulos, nós assimilamos aquilo que Cristo já nos deu, aquilo que tem na palavra dele e nós reproduzimos isso. E isso vai ficando guardado de uma forma poderosa na vida do outro. Muito bem, nós vamos ver também em 1 João, no capítulo 1, no verso 3, João dizendo que nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. O próprio João dizendo, olha, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu presenciei, que eu vi Cristo Jesus fazendo, é isso que eu estou proclamando a vocês. E aí, ao observar e ouvir a Cristo, esses discípulos incultos foram transformados em ministros atuantes, homens simples da Galileia, pescadores, homens sem estudo, tornaram-se mestres do Evangelho, tornaram-se homens que fizeram discípulos, que ensinaram a palavra do Senhor. E é interessante que em Atos 4, 13, queridos, quando Pedro e João estavam pregando, já havia acontecido o Pentecostes, Pedro havia já feito o seu primeiro discurso, eles vão pro templo pregar ali no templo, anunciar o Evangelho, eles curam uma pessoa na porta quando eles chegam, e quando Pedro está ali pregando a partir daquela cura, as pessoas ali desejando ouvir e ver, perceber o que havia acontecido, as pessoas veem aquela pregação daqueles homens simples e dizem, eles haviam realmente estado com Jesus. As pessoas veem Pedro e João que realmente eles eram pessoas transformadas por Jesus, discípulos realmente do mestre, no seu falar, na sua sabedoria, naquilo que ministravam, realmente havia a marca de Jesus na vida deles. Jesus proporcionou um modelo realmente perfeito àqueles discípulos. E esse modelo, meus irmãos, está disponível para nós. esse modelo de discipulado está disponível para nós porque mediante o Espírito Santo que habita em nós, nós podemos também receber do Senhor a medida exata que Ele tem para a nossa vida. Para crescermos, para amadurecermos, para fazermos discípulos, para sermos discípulos. E a igreja de Jesus precisa ser, precisa entender profundamente o que isso significa. Ao terminarmos hoje essas oito aulas, nós precisamos sair daqui, você que acompanhou todas essas aulas, é entendido que não é só assimilar esses conteúdos. Não é só absorver esses conteúdos. Não é só ouvir o que nós falamos aqui durante essas oito aulas. Mas é preciso sair, é preciso ir, é preciso fazer discípulos, é preciso comunicar o Evangelho, é preciso ajudar as pessoas a crescer. Às vezes é tão difícil para o meu entendimento conceber que um crente em Jesus Cristo que tem uma ordem exata a respeito do fazer discípulos e não faz. Às vezes nós nos confundimos com tantas coisas, queremos saber o propósito de Deus para tantos aspectos da nossa vida, que decisão tomar, o que fazer nas situações, nos estudos, no trabalho, para onde viajar, o que fazer com os nossos recursos. Ficamos confusos nisso, mas naquilo que é exato na ordem de Deus, naquilo que está claro na sua palavra que nós precisamos fazer, nós não fazemos. Buscamos respostas, respostas, mas naquilo que nós já temos a resposta, exata na palavra, vão e façam discípulos, ensinem, batizem, até quem vem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é exato, já está dito, Jesus já nos comunicou de forma exata, façam discípulos, é isso que vocês precisam fazer. Às vezes nós nos acomodamos e não fazemos. E não fazemos, queridos, porque dá trabalho. Caminhar com alguém dá trabalho, porque nós sabemos que nós demos trabalho. Foi difícil a nossa própria jornada de maturidade para com Deus, por isso nós às vezes nos limitamos e não queremos caminhar contra as pessoas, mas é preciso caminhar com aqueles que estão chegando, é uma ordem dada por Jesus e nós precisamos obedecer ao nosso mestre, fazer como ele fez, fazer discípulos. gastamos tempo com tantas coisas, fazemos tantas coisas, tantas coisas inclusive que às vezes nem o próprio Jesus nos pediu a fazer, mas não dedicamos tempo a fazer discípulos do Senhor Jesus. Aqueles discípulos ali então não apenas conheciam a Cristo, mas se tornaram como Jesus. E quando nós conhecemos a Jesus, nós nos tornamos como ele e vamos fazer o que ele fez, e ele fez discípulos. É a lei da natureza reproduzirmos conformes a nossa espécie, colher aquilo que semeamos. Se nós somos discípulos, nós vamos colher discípulos, porque a semeadura da nossa vida vai apontar para aquilo que nós somos. Agora, se nós somos crentes estéreis que não reproduzem filhos, a nossa vida vai apontar para isso e nós vamos colher um cesto vazio de vidas. E aí nós vamos ver que João 15 diz claramente que nós alegramos o Senhor quando nós damos muito fruto, quando o nosso cesto está cheio de fruto. fruto para a vida eterna e esse fruto é amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, trazer a maturidade para o coração daqueles que estão chegando. Um fazendeiro, ele vai dizer, o Kate Phillips do livro, que um fazendeiro que planta batatas não espera colher pepinos. E Jesus diz que toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros nem uvas de ervas danines. O coração do crente que quer alegrar Jesus e cumprir o id, ele vai ser um crente onde nós vamos ver de forma muito prepoderante os seus frutos de vida. Pessoas que estão sendo ali abençoadas pela vida desse que decidiu ser obediente a Jesus. Só o discípulo que morreu para si mesmo pode fazer discípulos e reproduzir na vida do outro a marca de Jesus no seu coração. Nós reproduzimos segundo a nossa espécie o bem ou o mal. Vamos reproduzir vidas ou vamos deixar vidas morrerem sem Jesus? Se o cristão carnal treina outra pessoa a carnalidade será o fruto do seu relacionamento. Se não é que nós podemos chamar ele diz aqui de um cristão carnal talvez um pseudo cristão carnal se nós temos em nossa vida a vida de Jesus nós vamos reproduzir isso em outros mas se o que comanda o nosso coração são as coisas desse mundo os poderes desse mundo nós vamos reproduzir isso também naqueles que estão ao nosso redor Lucas vai dizer no capítulo 6 no verso 40 o discípulo não está acima do seu mestre mas todo aquele que for bem preparado vai ser como o seu mestre nós devemos ser como o mestre Jesus e aí o Kate Phillips ele vai contar uma história a respeito do seu ministério onde ele deixou de confrontar ele achava que não era necessário confrontar os seus liderados a respeito do ministério de como eles faziam as coisas ele falava ele fala na narrativa ah eu não vou confrontá-los a respeito da excelência deixa eles entenderem que eles precisam fazer isso e aí ele começou a perceber que os próprios discípulos também não estavam comprometidos com a excelência e em passar isso para os outros e ele percebeu que ele precisava cobrar excelência em tudo aquilo que era feito no ministério para que os outros os seus discípulos também cobrassem dos seus discípulos a excelência porque isso era um processo de geração em geração de coração para coração quando nós não cobramos a excelência daquilo que Deus nos ordena fazer isso também não vai ser cobrado dos outros então isso precisa partir do nosso coração a excelência no que Jesus nos manda fazer e a excelência está em obedecer e obedecer a sua ordem de fazer discípulos foi a última palavra dada a última ordem dada aos discípulos vão e façam discípulos e é isso que aconteceu em Atos um movimento de formação de discípulos e é isso que nós vamos ver nas cartas um movimento de formação de discípulos e isso chega até nós e os discípulos formados estarão aos pés de Jesus quando nós vemos em Apocalipse uma multidão daqueles que clamam ao Senhor Maranata vem Senhor Jesus aos pés de Cristo discípulos formados é isso que nós vamos entregar no último dia ao Senhor Jesus discípulos dele frutos para a eternidade muito bem queridos uma vez então que somente Deus pode produzir o caráter do verdadeiro discípulo no nosso coração é muito mais fácil o seu discípulo tornasse algo que ele pode ver do que algo que ele apenas ouviu dizer ou leu sobre às vezes nós contamos as histórias dos grandes avivamentos grandes homens de Deus contamos essas histórias para os nossos filhos nos púlpitos nas salas de EBD mas precisa-se ver hoje em dia exemplos vivos de homens que multiplicam o Senhor multiplicam a glória de Deus em outras vidas em outros lugares tenho tido a oportunidade de vivenciar esse multiplicar vidas desejosas de ouvir a respeito de Cristo num pequeno grupo que eu dirijo toda quarta-feira pessoas que não conhecem a Jesus estão ali sendo alimentadas estão ali sendo trazidas para a verdade do Evangelho e numa dessas reuniões num desses encontros uma pessoa que ainda não tinha um compromisso com Jesus às lágrimas disse pastor como eu faço para ser um discípulo de Jesus para ter essa paz e ali eu pude pregar mais para ele continuar falando com ele e ele entregou sua vida e hoje está nesse caminho sendo discipulado entendendo as verdades bíblicas e Deus tem transformado o seu coração irmãos isso é tão grandioso isso é tão maravilhoso ver a operosidade do poder do Evangelho na vida das pessoas isso traz para nós algo tremendo eu costumo dizer que para nós que ensinamos a melhor classe é a classe de novos convertidos porque ali nós vamos vendo o desenrolar do desejo de Jesus para a vida das pessoas dos novos que estão chegando a fome que eles têm e como eles querem espalhar as boas novas que eles têm no coração isso é tão tremendo mas infelizmente depois a gente vai ver que muitos vão perdendo esse primeiro amor muitos vão esfriando como Jesus diz na parábola do semeador os espinhos vão sufocando aquelas sementes ali que foram jogadas e plantadas e as pessoas vão se distanciando da vontade de Deus mas nós precisamos continuar firmes firmes no propósito de ser como Jesus e fazer discípulos investimento vida na vida um caráter moldado por Jesus vai investir como modelo na vida de outros um investimento eterno vida na vida Paulo investiu em Timóteo levou Timóteo mostrou para Timóteo o que ele precisava fazer ensinou agiu junto com Timóteo designou para Timóteo ações deu a ele responsabilidades e aquele discípulo foi então se formando e se tornou ali alicerce uma das bases do início da história da igreja de Jesus então deixe que as pessoas observem a sua vida abra a sua vida para que Jesus trate você em todas as áreas para que você esteja liberado para ser exemplo de amor e dedicação para a vida de outros provérbios 27 17 vai dizer assim como o ferro afia o ferro o homem afia o seu companheiro então um discípulo é afiado pelo seu discipulador ele é apoiado ele é ajudado para que ele execute exerça com excelência aquilo que ele é chamado para fazer aquilo que ele precisa fazer ensinando sendo um modelo como Jesus foi 1 Coríntios 11 1 Paulo vai dizer algo que é muito conhecido por nós tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo você pode falar isso para alguém torne-se meu imitador como eu sou de Jesus você pode dizer para as pessoas olha venham eu quero ensinar vocês a respeito do evangelho eu quero compartilhar com vocês aquilo que Cristo fez em mim para que vocês possam me imitar porque eu sou uma imitação viva de Jesus você tem pessoas que você pode dizer isso você tem pessoas para agregar perto de você porque as pessoas estão clamando por Jesus e nós somos a resposta nós somos aqueles que vamos levar a luz que é Cristo que está em nós então o espírito nos impele ele nos capacita a imitar Cristo a vivenciar Cristo e a demonstrar Cristo a outras pessoas muito bem ele vai falar sobre uma situação que ele vivenciou a respeito dos filhos que os filhos queriam nadar com eles na piscina funda e aí ele diz para os filhos não vocês precisam ir aprendendo e aí eles seguravam os filhos na piscina depois eles ensinavam a bater as pernas depois a bater os braços com a boia deixavam um pouquinho e daqui a pouco no raso iam jogando um para o outro e assim até que eles foram tendo a aptidão necessária com o cuidado necessário para estarem livres na piscina para nadar assim nós fazemos também no discipulado nós vamos junto nós caminhamos junto nós andamos junto vamos deixando um pouquinho as escolhas ali são orientadas depois a oportunidade do pensamento a respeito do que vai se escolher mas o discípulo ele vai percebendo que aos poucos ele vai tendo autonomia para entender o que deve fazer em Cristo Jesus porque ele vai amadurecendo e ele vai tomando novos níveis com Cristo no seu relacionamento com Jesus e isso vai condicionando a ele a dar passos mais profundos na sua vida e no seu relacionamento com Deus Marcos 4 no verso 24 diz considerem atentamente o que vocês estão ouvindo com a medida que vocês medirem vocês serão medidos e ainda mais lhes acrescentarão então cada vez mais cada passo que é dado vai ser mais profundo vai ser mais pedido vai ser mais observado mas também vai ser executado da melhor forma possível Jesus delegou responsabilidades ele foi permitindo que os discípulos fossem dando passos ele estava junto ele tomava as decisões depois ele foi permitindo que os discípulos fossem tomando as decisões como lá na multiplicação de pães e peixes olha vejam o que vocês conseguem achar aí tragam a mim depois ele envia os 70 ele envia os discípulos olha vocês vão fazer assim ele dava as orientações até o ponto dele entender que o tempo dele havia chegado que aqueles discípulos estavam prontos a prosseguir e era o tempo dele se entregar na cruz ressuscitar e subir ao céu e está prestes a voltar ele está prestes a buscar aqueles que impulsionados por aqueles discípulos lá atrás hoje vivem também uma vida com Cristo real e profunda Jesus então planejou a formação dos seus discípulos não apenas para suprir as necessidades físicas e espirituais do próximo mas também visando aumentar a confiança e a maturidade deles para que eles pudessem seguir sozinhos em atos quando nós vamos ver não sozinhos porque ele envia o consolador envia o encorajador o Espírito Santo que agora dentro deles encorajava e continuava impulsionando ensinando aqueles discípulos a prosseguir a andar conforme a vontade dele Marcos capítulo 10 verso 1 Jesus vai dizer dou-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades Jesus passando a autoridade dele para os discípulos assim também como nós quando fazemos discípulos estamos ali ensinando para que esses também possam ensinar a outros transmitindo essa autoridade que nos foi dada por Jesus o poder que atua em nós que também atuou Jesus e o ressuscitou dos mortos muito bem queridos João 17,4 já caminhando para o final do nosso tempo aqui eu te glorifiquei na terra completando a obra que me destes para fazer então tendo preparado os discípulos terminando ali o que Deus havia ordenado Jesus a fazer ele envia aqueles doze homens e esses doze homens com a sua mensagem chegam até nós meu desafio para você querido nessas oito aulas é gerar no seu coração um profundo desejo de fazer discípulos mas de também de ser discípulo que você seja uma pessoa de Deus homem mulher de Deus que descanse na sua sabedoria e deixe que ele atue livremente por meio de você nessa tarefa tão tremenda que é fazer discípulos que é tão empolgante que é a edificação do reino de Deus que o seu coração esteja cheio desse desejo profundo de quebrar correntes que nos fazem às vezes ficar sentados nos bancos apenas recebendo 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 quebre isso tenha coragem de ir o Senhor Jesus quer levantar uma geração corajosa para ir e fazer discípulos que esse seja o desejo do seu coração que esse seja o desejo da sua história marcar a sua vida não com coisas que esse mundo oferece mas marcar a sua vida com a ordem de Jesus de fazer discípulos e de ver isso na eternidade homens e mulheres que aprenderam com você o que é a glória do Senhor que Deus te abençoe essa é a minha oração que possamos prosseguir nesse desejo profundo de fazer discípulos um grande abraço e até a próxima oportunidade de estarmos juntos estudando a palavra de Deus e até a próxima oportunidade e até a próxima oportunidade